Vem comigo, ó, desci, subi, botei o pé, suba, isso, olhe pra mim, passei pro outro lado, continuei passando, olha apoio, escorreguei, busquei o som, tá, só essa pisadinha aqui, ó, só essa pisadinha aqui, isso é pra você achar a pulsação. Pra você, pra você, vai pra você, a Ligia Trona Maria, como faz você? Pra você, vai pra você, vai pra você. É isso aí Alonca galera, alonca Fica dando triângulo Caiu no rolê pra lá Vambora, vambora Caiu no rolê pra lá Puxa a perna e vai Vambora, andou Andou, andou, andou Andou Beleza Caiu no rolê pro outro lado E vai E vai, e vai E vai E vai E vai Passa o pé, passa o pé E vai Andou Por exemplo Por exemplo O sinal que eu fiz não precisa fazer não Entendeu? Mas eu posso ter essa volta Uma saída Eu posso fazer uma moção de papagaiada E aqui Aí depende do treino de cada um Da possibilidade de cada um Eu posso também Vim com a mão só Vim de cabeça Eu posso fazer uma moção de papagaiada Mas posso ficar na simplicidade Também Cuidado Cuidado, moleque, saquinha Eu tô no rio de janeiro Toma cuidado, moleque, saquinha Ai, isso nunca pode entrar Toma cuidado, moleque, saquinha Ai, calça de ouro do janeiro Toma cuidado, moleque, saquinha Toma cuidado, moleque, saquinha Toma cuidado, moleque, saquinha Toma cuidado, moleque, saquinha Onde é meu, onde é meu, onde é meu, onde é meu Meu atapa quer de coro de boi, ai é meu atapa É de coro de boi, é de coro de boi, é de coro de boi Onde é meu, onde é meu, onde é meu. Onde é meu, onde é meu, onde é meu. Onde é meu, onde é meu, onde é meu, onde é meu. Obrigado.